Hum, tem alguém que eu canto agora, né? Lucila! E eu acho que é Jesus! Ah, é sim! Ah, gente! No coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar vivinha Com a água e a solação Meu coração é uma casinha E o telhado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Estava firme sobre a rocha E ela é Jesus Janela, janelinha, roca e campanita Eu sou uma casinha E Jesus morre em mim Isso é um legado Paredes, chupa, prato Eu sou uma casinha E Jesus morre em mim Meu coração é uma casinha Tintom, tintom, tintom Meu coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha Com a água e a salvação Com a água e a salvação Meu coração é uma casinha E o telhado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Vista firme sobre a rocha E a rocha é Jesus Janela, janelinha, roca e campanita Eu sou uma casinha Dizendo que Jesus morre em mim Que isso é um legado Paredes, chupa, prato Eu sou uma casinha Dizendo que Jesus morre em mim Lá, lad, lad, lad Bom dia, olá meus amores Bom dia, como é que vocês estão? Esperando que vocês estejam bem E hoje, Jaliara, a nossa aula é de que? De matemática De matemática Adição Olha o que nós trazemos para vocês Nós trouxemos Para vocês brincarem de adição De somar Esse é o sinalzinho de somar da adição É o sinalzinho de mais Certo? Vocês podem pedir para a mamãe confeccionar para vocês Pega uma folhinha colorida Risca a mãozinha, duas mãozinhas Recorre Cola Coloca o sinalzinho Então vamos brincar Certo? Vou tirar aqui uma fichinha com um numeral Que nós vamos colocar aqui nos dedinhos, tá? Depois vamos saber a resposta, né Jaliara? Isso Que numeral eu tirei? Quatro Quatro Vou colocar aqui numeral quatro Vou colocar aqui quatro dedinhos, certo? E você vai tirar quanto, Jaliara? Eu vou tirar o fichinha com um numeral Três E eu vou Fechar três dedinhos Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então, quatro mais três É igual Olha o sinalzinho de igual A quanta, Jaliara? Sete Vamos esperar o outro, Jaliara? Vamos lá, vamos ver Vou tirar agora Que numeral é esse? Dois Vamos colocar dois nos dedinhos Dois Dois Nos dedinhos E eu tirei o numeral Cinco Mais Cinco Vou colocar aqui o dois aqui embaixo Pra vocês terem que vai somar, tá? E aqui o cinco Dois Mais Cinco Que tem? Dois Será que vai ser? Vamos contar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete É igual a? Dois mais cinco é igual a? Sete Muito bem Agora novamente Vamos ver agora Mais cinco Bate, André Três Numeral três Vou colocar o três aqui E eu vou colocar três dedinhos, tá? Eu peguei também o numeral três, Jaliara Certo Três Mais Olha o sinalzinho de mais Quer dizer que está juntando Três Vamos ver quanto vai ficar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então três mais três Então três mais três é o sinal de igual É igual a quanto? A seis Muito bem Vamos fazer novamente Vamos lá Eu tenho agora o numeral um Vou colocar aqui o numeral um para vocês, tá? Vou fechar aqui a mãozinha Deixar só O numeral um E eu peguei aqui o numeral quatro, tia Andréia Um Vou colocar aqui o num Certo Um mais quatro Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco Um mais quatro é igual a cinco Muito bem Muito bem Até a gente Eu tô brincando Uma bem Gostei É É É É Pronto Pronto Agora que nós já brincamos na nossa brincadeira da edição Vamos fazer a tarefinha bem bonita em duas folhinhas, tá? Primeiro que a gente faz sempre o nome bem bonito aqui em cima nas duas folhinhas Bem lindo o nome completo Nessa primeira folhinha tem aqui um Complete a família do número trinta Trinta Depois do trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco é para fazer? Não, porque já tem Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove E aqui com a ajuda das bolinhas Você vai resolver as continhas, tá certo? Vai Vai colocar a quantidade de bolinhas que tá aqui como no exemplo Que tem quantas? Três Três mais Dois dá igual a quanto? Juntou Conta e resolve a continha Bem bonito aqui, tá? Terceiro escreveu o seu nome Na outra questão, na outra folhinha Tem novamente para fazer o nome, como eu já havia falado Depois completar do zero até chegar no trinta e nove E embaixo somar os dominós, certo? Conta os pontinhos Esse dominó com esse Junta e coloca a quantidade aqui Certo? De acordo com os comandos E na terceira escrever o seu nome Bem lindo, tá? Então Essa foi a nossa tarefinha Nessa linha de matemática Um beijo Um abraço Tchau 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 Tchau